Aprender inglês. Aprender inglês. Learn English. Learn English. Aula 17 unidades de medida. Aula 17 unidades de medida. Class 17 unidades de medida. Unidade. Unidade. Grama. Gram. Gram. Kilogram. 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 Tonelada. Ton. Miligrama. 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 Kilometro. 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 Milímetro. 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 Centímetro. 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 Capacidade. Capacidade. Capaciti. Capaciti. Litro, litro, liter, liter, medita, medita, measure, measure, peso, peso, weight, weight, metros quadrados, metros quadrados, square meters, squat meters, metros cúbicos, metros cúbicos, cube meter, cube meter, área, 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 área. Volume, 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 comprimento, comprimento, lente, lente, largura, largura, width, width, espessura, espessura, thickness, thickness, altura, altura, eight, eight, mais, mais, more, more, menos, menos, less, Igual, igual, equal, cheio, cheio, full, full, vazio, vazio, empty, empty, thin, thin, end, 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 end,